Você usou o resto do leite e eu não tomei nada! Ah, nossa, que nojenta! Eu não posso beber o seu leite! Você sempre bebe. Eu venho reencher nesta caixa durante anos. Acho que vou vomitar meus biscoitos. Nossos filhos são incríveis, pai. Mãe, não há ninguém igual a eles. Mãe, não há ninguém igual a eles.